E aí, véi! Eu tô aqui dando grind. E mano, eu acho que o Silver, no nível 6, já aprendeu o Home Attack, velho. No nível 6. Exatamente, no nível 6 ele já tem Home Attack. Eu acho que é a mesma coisa que o do Sonic. A gente vai upar eles pelo menos pro nível 10 ou 11, porque a Rogue, ela tem o quê? Ela tem muito pouco HP, cara. Deixa eu dar uma olhada. A Rogue tem 400 de HP, velho. Eu tenho que upar um pouquinho ela. Ó, vamos ver o Home Attack do Silver. Eu acho que é a mesma coisa que o do Sonic, mano. Vamos ver. Ah, ó, o Home Attack do mesmo jeito, o Home Attack. Roubado, mano, roubado. Aí já tá nível 7. Mano, será que esse é o final do jogo? Ou tem mais merda? Acho que tá acabando os personagens que pode ter. Nossa, olha quantos bonecos. Bom, vou upar aqui pro nível 12, por aí. Aí depois a gente continua, tá ligado? Já volto. Voltei. No último episódio a gente ganhou o Sonic Sneaker. É esse aqui, ó. Mano, dá um bônus da hora. Olha, em agilidade, principalmente. Dá muito bônus em agilidade. Mas eu não sei se eu vou equipar no Sonic, porque a agilidade dele já é bastante alta. O Shadow também, a agilidade dele já é muito alta. Eu já vou equipar... Ah, não dá pra equipar no Knuckles, que sacanagem. Acho que só no Sonic ou no Silver que dá. Acho que eu vou equipar no Silver. O Sonic Sneaker. Aí dá um bônus legal pra ele. Tem que deixar o time mais balanceado, né? E eu vou comprar os acessórios. Eles estão pelados. A Rogue e o Silver. Aproveita. Olha aí, mano. A Rogue é peladíssima aqui. Não tem nenhum item. Vou comprar os bagulho lá pra eles, tadinhos. Ok. Eles já estão todos equipados aqui. Eles já estão nível 10 também, o que eu queria, né? Os dois nível 10. A Rogue tá com quanto de HP? Deixa eu ver. 800. Quase mil, pelo menos, de HP. Mas a gente vai matar o Shadow, mano. Esse fodido do caralho. Depois a gente abre outra aba ali ainda. Depois talvez tenha até outra sala melhor pra dar grind. Deixa eu salvar na cara dele aqui, porque eu tô meio com medo. Vamos lá. Mesmo papinho de sempre. Bora. Eu acho que vai ser bem fácil matar ele. Home Attack. Knuckles Punch. Chaos Spear. Nossa, ele vai ser arrombado aqui. Olha isso. Eu vou dar o quê? Uns 5 mil de dano aqui? Não, não vai chegar a isso. Mas uns 3k de dano eu dou com certeza. Mano, eu vou dar muito dano nele. Essa luz tá chata de novo. Ele não morre. É sério, eu já tô aqui há uns 2 minutos. Dando muito dano nele. E ele não morre. Não vem a óbvia. É sério, eu tô dando muito dano. Se liga, quanto ataque eu dou, cara. Tipo, é muita coisa. Ele não morre. Ele simplesmente não morre. Ai, meu Deus. Só falar. 7 mil de experiência. 400 de argolinhas. Nossa, todo mundo pôr pra caralho aqui. Ótimo, ótimo. Viu quem é o real? Não foi isso que ele falou. Mas eu traduzi o pé da letra. Tudo bem, pega. Acho que ele me deu uma esmeralda do caos, será? 1, 2, 3, 4. Já tenho 4. Já. Eu achei que ia estar zerando o jogo já. Eu achei que ia zerar em 10 minutos. É gigantesco. Não acaba. Ah, pelo amor de Deus, né, mano? Você querer lutar com esse squad aqui. Olha a trupe, mano. Só o Silver olhando pro nada ali. Ele quer o Iron Ring. Toma. Aí, ele saiu do caminho. Agora a gente vai pra outra ala do game, velho. Meu Deus. Finalmente. A mesma musiquinha de sempre. Esse rabão do Tails pra cima, mano. É bizarro. É, agora tem duas alas aqui. Calma, deixa eu salvar. A Amy tá aqui de novo. Acho que ela vem de coisa, né? É, ela quer ver. Ela vem de coisa. Vamos ver. Ah, agora os negócios de Iron. Vou comprar tudo pra todo mundo. São quantos na party? Seis. Acho que dá pra comprar pra todo mundo. São seis. Sonic, Tails, Knuckles, Silver, Rogue, Shadow. São seis. Vou comprar pra todo mundo aqui. Vou comprar esse negócio em seis. Vou comprar esse negócio em seis. Puta, não dá pra comprar tudo. Mas, é, deu merda. Mas eu vou vender o resto. Pera aí, eu vou fazer umas trocas aqui. Vou comprar tudo. Ok, fiz umas puta troca foda. Tô todo mundo forte pra caralho agora. Deixa eu ver o Sonic. Quase 200 de ataque. Imagina o Knuckles. Nossa, 250 de ataque. Tá foda o bagulho. Agora vamos aqui pro lado. Meu Deus, quando esse jogo vai acabar, velho? Tem umas três esmeraldas pra pegar. Passar aqui a ruazinha. Não dá pra eu sair, beleza. Aonde você acha que você vai? O Mecha Knuckles, o famoso. Ele tem uma letra, assim, escrita na cabeça dele. Com o Comic Sans, Mecha Knuckles. Que que é isso, velho? Não, o que que é isso? Isso não é uma luta, né? Pareceu o Mecha Sonic, o Metal Sonic, o Mecha Knuckles e o Metal Knuckles. É completamente canon isso aí. Eu não acredito, velho. Como assim eu vou ter que lutar com isso? Eu não aguento mais. É sério, eu não aguento mais. Eu tô pensando em desistir, assim. Cheguei tão longe, mas não dá, velho. Eu foquei o... Eu não consigo continuar. Ele me deu 3 mil de dano. Não dá game over. Espero que isso seja da história. Você consegue, Sonic. Vai, Sonic, você consegue. Vai, Sonic, você consegue. Todo mundo vai falar a mesma coisa. Você consegue? Sonic ganhou 750 de HP. Obrigado. Não adiantou de porra nenhuma. Porque ele vai me matar de qualquer jeito. Quer ver? Ah, eu não consigo continuar. Eu tenho duas opções. Shadow, você consegue. Igual todo mundo falou. Ou eu posso só lutar. Cala a boca e lutar. Eu vou falar... Vai, Shadow, você consegue. Obrigado, Sonic. Ele é quase invencível. Não quando você está aqui. Tipo, invencível é o caralho. Oxe, mas a Rogue ganhou uma bosta mesmo. Devia deixar morrer. Nossa, mano. Como que essa luta é possível? Eu vou usar umas bombas aqui. Eu tenho umas bombas. Usa bomba. Usa bomba pra caralho. Vai, todo mundo usa bomba. Beleza. Vamos ver, vamos ver. Nossa, o Shadow morreu. Não adiantou nada a confiança, né? Sonic, eu não consigo. Tails, não desista. Ele vai morrer agora. Você devia ter desistido, no fim. Eu usei as bombas? Eu usei as bombas. Nada aconteceu com as bombas. Legal pra caralho. Mano, eu não acredito que essa luta é real, assim. Não faz sentido. Por que eles estão dando 3k de dano, velho? Eu não tô aceitando isso. Não pode ser real, assim. Eu não matei um. Todo mundo morreu. De que que adiantou toda essa confiança, velho? Mano, eu tô triste. Eu tô triste demais, assim. Eu não acredito que isso é real. Eu não entendi o meme. Eu não entendi o meme. É basicamente isso. Eu não entendi o meme. Será que eu preciso das 7 esferas? Das 7 esmeraldas? Ou será que eu preciso... Mano, eu tô achando que eu preciso matar esse Metal Knuckles. Porque ele dá muito dano. Cara, se bem que eu não quero nem saber o que que eu preciso fazer. Eu não consigo pensar, assim. Tipo, nossa, eu preciso fazer isso. Eu quero me matar. Eu não consigo dar dano no Metal Knuckles. Não tem lógica. Não tem lógica. Essa luta não tem lógica. Sobrou só o Tails, mano. Que miséria. Eu... Eu nem sei. Eu nem sei. E assim que acaba essa porra. Primeira série do meu canal, praticamente. Depois de Mineirinho. Eu acho que já vai fazer um ano. É... Estou decepcionado. Puta que pariu. E o vídeo nem deu 10 minutos. Como é que eu vou comprar uma empadinha agora? Então vamos conversar um pouquinho. Chega mais o meu chegado. É... Eu achei que esperava que esse jogo não ia ser bom. Mas eu achava que ia ser mais curto, pelo menos. Eu estou falando decepcionado assim porque eu estou com sono, tá? O pessoal é preocupado demais. Eu percebo os inscritos. Eu fico desacreditado. Eu falo, gente, estou cansado de editar vídeos. É, pessoal. Jake Pudim, descanse. Você merece um descanso. Ai, meu nenê. Você merece. Você tem que descansar. Não se desgaste. Ai, meu Deus. Me abrace. Calma. Eu só estou cansado. Não estou morrendo. Não estou na UTI ainda. Eu só estou cansado. Não é coisa. Eu nem estou cansado por causa do YouTube. É porque eu estou cansado. Estou acordando meia-noite. Estou acordando meia-noite. E agora, 4 horas da tarde, estou como? Com o olho fechado. Não abre esse negócio. Mas se eu fechar o outro... Eu... Eu durmo aqui, cara. Eu durmo. Acabou a porra da série. Eu tenho que falar até 10 minutos. Porque é isso. A vida é assim. Eu preciso falar. Pelo menos eu sou sincero, né? Pelo menos sinceridade conta no YouTube. Se você mata alguém, é errado. Mas se você confessar, se você for sincero, falar. Eu matei mesmo. Não é mais errado, né? Você é humilde, pelo menos. Então eu estou aqui sendo humilde. Falando. Eu preciso dos 10 minutinhos, gente. Então vamos conversar. Chegar em minha ghost house. É... Falar do Sonic, né? Estou decepcionado. É só isso. Não consigo falar de coisas que eu estou decepcionado. Eu prefiro tirar da minha mente. Que porra que é essa, cara? Eu teria que dar grind pro resto da minha vida pra passar esse negócio. É que esse é um jogo meme que eu achei no Game Jout. Game Jout. E... É meme. Então é lógico que não ia ser bom. É lógico que não ia. Mas eu... Eu queria gravar o meme. E... Foi difícil, mano. Mas fazer o que, véi? Nunca mais jogo memes. Nunca mais. Eu me arrependi de me meter com os memes. Maldito troll face, mano. Eu tô com sono, tá? Nem tento entender o que eu tô falando. Eu tô aqui, ó. É sério. Sono pra mim é tipo drogas. Eu adoro. Ai, eu vou dormir e deitar na minha cama. Ai, meu Deus. É... É isso, mano. Acabou a série. Pode sair já. Pode. Tchau, tchau, nenê. Foi bom enquanto durou, não é mesmo? Mentira, não foi bom, não. Foi estressante. Fiquei puto. Achei que ia gravar por 10 minutos. Foram dois dias gravando. Eu fiquei triste. E não consegui zerar. Eu sou uma falha. Eu odeio o criador desse jogo. Eu queria deixar aqui um especial... Um espaço especial pra eu falar. O criador desse jogo, você é muito bobo. Você é muito chato, cara. Você deve ser muito fracassado na sua vida. Eu espero muito que o criador desse jogo esteja, sei lá, morando na rua agora. Comendo lixo. E apanhando dos moradores porque tá comendo o lixo deles. Seu otário. E que um dia taquem fogo em você quando você estiver dormindo nos papelão. Seu desgra... Nossa, que horrível, né? Eu tô com sono. Eu não me responsabilizo pelo ódio gratuito. Eu quero morrer, mano. Eu quero morrer. Mentira, eu não quero não. Você quer dormir, mano. Eu quero morrer, mano.